Sejam bem vindos aqui a Moza Vidas Hoje vamos falar sobre beleza em pessoa E o vídeo que fez falando sobre fora Eu quero fazer aqui uma análise daquele vídeo Porque eu acho que as vezes você precisa Fazer uma análise um pouco mais justa Não apenas dependente do emocional Simplesmente E não apenas dependente De geração de conteúdo Que as vezes é isso que a gente faz E de uma certa especulação Ok, eu vou começar aqui falando Eu não vou mostrar o vídeo aqui Essas coisas de Youtube, regras do Youtube Strike não strike Mas eu vou falar sobre esse cara aí E esse vídeo que falou Colocou ali um título bem chamativo Muito nice Mas ele falou ali de Forex Sobre o cara burlar Sobre as pessoas não terem resultado E antes de mais nada Eu quero deixar muito claro Isso não é uma defesa ao Akin E não é uma defesa ou uma crítica Ao Beleza em pessoa Mas na minha opinião Eu quero tentar ser aqui O mais imparcial possível Por quê? Porque eu falo de finanças Porque eu falo de investimento Porque eu pesquiso Forex Porque eu faço vídeo sobre Forex Se você for a ver aqui no meu canal Há de ver alguns vídeos Que eu falo um pouco sobre o que é Forex Sobre os riscos envolvidos Nessa cena de Forex E vai lá Vou deixar aqui no card E você vai observar Como vocês podem ver Eu não tenho aqui uma pungência Eu não tenho aqui uma mansão Eu não tenho aqui um estúdio pesado Mas eu tenho leitura Eu estudei E leio as coisas E é por isso que eu vou falar sobre isso E vou deixar minha opinião aqui Tem uma coisa Muito importante Que o Beleza em pessoa falou Que é fundamental Forex é um mercado especulativo Isso ele está certo Ok, talvez quando se fala Que Forex é um mercado especulativo Você não entenda exatamente O que quer dizer Ok, vamos lá Tentar colocar em detalhe O que é uma especulação Uma especulação é Literalmente uma incerteza Do que vai acontecer no futuro Você não sabe o que vai acontecer Qual é o próximo passo Então, no Forex Você está especulando Você está querendo dizer Que alguma coisa vai Em uma direção Só que aquela direção Não é garantida E como não existe A garantia de ir naquela direção Existe a probabilidade De ir na outra direção E se Aquela especulação Que você faz Ou que você fez Dizendo que Aquele gráfico Ou aquele Vamos dizer Aquele gráfico realmente Vai naquela direção E o gráfico vai na outra direção Eu não sei se vocês estão entendendo Estou a falar muito direção Não direção Você perde Porque o gráfico não foi na direção Em que você projetou Isso é uma especulação É mesmo que você Falar alguma coisa Sobre o futuro E nós sabemos Que no futuro Ninguém tem conhecimento Isso é fato E ele tem toda E absoluta razão De dizer isso O mercado Forex Envolve um nível de risco Muito alto Por quê? Porque a volatilidade Do mercado Quando eu falo volatilidade Estou a falar A liquidez do mercado É muito alta É tão alta É tão alta Que o mercado Fica aberto Cinco dias Vinte e quatro horas Tá vendo? Então Estou a querer dizer Que As chances De você Que não tem conhecimento Sobre o Forex De você Que não estudou o suficiente Até os que tem conhecimento Estão sujeitos a perdas Seja Experte Como não Está sujeito A uma perda Tanto que tem uma frase De um cara Que fala assim Ele toma as suas perdas Como despesas Que eu acho Uma frase muito boa Tá vendo? Então Com isso eu quero dizer o quê? Que quando você entrar no mercado Forex Sim Você está sujeito ao risco E você entra com essa consciência De que Cara Eu estou entrando no mercado Em que existe risco Ok É mal Entrar nesse mercado Cara Não é mal Se for sua decisão Você entrar Não tem nada de errado Você tomar a decisão De colocar seu dinheiro Nesse tipo de risco Porque Como ele disse O beleza em pessoa É um mercado real Existe Esse mercado Entende? Outra coisa que você precisa perceber Esse mercado Não é regulamentado Pelo Estado Moçambicano Cara Ou seja O Estado Moçambicano Isso ele não disse Eu só estou a deixar claro Que é um mercado internacional Que qualquer coisa Que acontece lá Você não vai recorrer Aos bancos daqui As coisas daqui Para poder resolver Porque é um mercado internacional As corretoras São internacionais E por aí vai Eu já falei um pouco Sobre os riscos Aqui E sobre as corretoras Outra coisa muito importante Que você tem que perceber Marketing Quero falar aqui No sentido de marketing As pessoas usam Da persuasão Na verdade Marketing Não é nada mais Do que eu Mexer com o seu emocional Para você comprar Um produto meu Eu quero te convencer De algo Se eu quero te convencer De alguma coisa Eu não te convenço Racionalmente Eu uso as tuas emoções Seja lá O que for É assim como As igrejas trabalham As instituições religiosas Trabalham As grandes empresas Coca-Cola Vodacom Eles procuram Alguma coisa emocional Por que que você acha Que existe uma publicidade Por exemplo Da Coca-Cola Que aparecem pessoas Tomando Coca No dia de Sei lá Na mesa Cara O que que você acha Que gatilho mental É que está por detrás disso Isso é marketing É emoção Eles estão trabalhando Com a sua emoção E não com a sua razão Por isso eles vendem Todo marketing É assim Agora você nunca pode Fazer uma promessa Que você não é capaz De resolver Porém também É uma coisa Muito importante Que eu acho que É a barreira De muitos moçambicanos Qual é? As pessoas Por mais que tenham Algum conhecimento Racional De alguma coisa Ainda assim Agem emocionalmente Por que será Que as pessoas Fazem isso? Porque as emoções São mais fortes Que a razão Cara Não é Não são Cara Se você tiver tempo Leia o livro A ciência para ficar rico Ou leia o livro De Napoleão Hill Que fala sobre Não pense em riquense Mas as 16 lições Práticas para o sucesso Leia esse livro Ele lá Mostra os 7 medos Que conduzem as pessoas E como é que as pessoas São manipuláveis Através disso E eu recomendo você ler Armas da persuasão De Robert Cialdini Para você perceber Como se utilizam Os gatilhos mentais Para vender produtos E ou para manipular As pessoas Se for alguém Que tenha más intenções Então com isso Quero dizer o que? As pessoas usam Do conhecimento científico Do marketing E tudo Para vender algum produto Essa é a ideia Você entrega um produto Agora Existe a promessa De 3 dias Se você não é Com 3 dias Ninguém com 3 dias Consegue alcançar Resultados expressivos No Forex Tem caras que estão Há um tempo E não conseguem Ter nenhum resultado Ainda Porque requer consistência Requer estudo Constante Requer perceber o mercado Requer estudar Muita coisa Então você não vai Só entrar do nada E em 3 dias Você ser um gajo Bom Não é possível Nem é uma semana O básico Que você pode entender São os conceitos Das coisas Mas dizer que você Vai ter resultado Cara É muito duvidoso Essa coisa Agora Tem uma outra Crítica Uma crítica Que eu quero Fazer aqui Do Beleza em Pessoa Em relação A vinculação Do aqui Ao Forex Cara Aqui não representa O Forex Meus irmãos Aqui não representa O Forex É um mercado gigante O fato de Algumas pessoas Não darem certo É que O fato dele fazer Promessas Que fazem com que Aquelas pessoas Ajam De alguma forma E não tenham resultados Não quer dizer Que o Forex Que isso invalida O Forex Só quer dizer Que você precisa Se preparar mais Conhecer mais Leia o livro Axiomas de Zurique Aliás É o melhor livro Que fala sobre risco Sobre especulação E sobre investimentos Que pelo menos Eu acho Que fala Sobre como você Vai gerir suas emoções Dentro do mercado E essas coisas Eu falo isso Porque não sou Apenas uma pessoa Que foi no Google E pesquisou Forex Não Eu leio alguns livros Sobre Forex Livros Que são um pouco Grande Tipo 100 páginas 150 páginas 200 páginas E eu estudo diariamente Por quê? Porque me interessa Por esse mercado É uma zona de investimento E cara Especulação E perder dinheiro Tem que ser da sua autoria Você faz o investimento Que você quiser Com grandes riscos Grandes ganhos Com pequenos riscos Pequenos ganhos É isso que acontece No mercado Então você arrisca Aquilo que você acredita Que cara Eu acredito Que isso vai dar certo Então eu vou arriscar Aqui está tudo certo Na minha opinião O vídeo do Beleza Foi orientado A um alerta Mas Ele alertou Na minha opinião De uma forma Muito emocional Dizendo Cara Não entre nesse tipo De negócio Esse negócio É errado Cara Eu não estou dizendo Que aqui não existe O errado Ou certo No Forex Porque lá tem Big players Tem um banco Que vai reverter O mercado Você é um peixe pequeno Todo o mercado Do mundo É assim Sempre tem os pequenos E tem os grandes Você que é pequeno Você trabalha Na onda dos grandes Você enxerga O que é que os grandes Estão a fazer Como é que aquela ação Que os grandes Estão a fazer Influencia Diretamente ou indiretamente Na sua vida E você segue a onda Daqueles que são Os big players Para o que? É aquela frase De um cara chamado Rayan Santos Que ele fala muito Que é Don't hate the player Hate the game Não odeie o jogo Não odeie o jogador Melhor dizendo Odeie o jogo Cara Esse é o play Então Qualquer pessoa Qualquer pessoa Que se usa Do marketing Ele usa Para convencer A outra pessoa A trazer Para a credibilidade De ele Ok Existem muitas pessoas Muitos influenciadores No Brasil E já tem pesquisas Que falam Que 97% Dos day traders Perdem dinheiro Claro Perdem dinheiro Esse é um fato Você precisa pesquisar Estudar Estudar consistência Existem pessoas Que ganham dinheiro Nisso aí Cara Existem pessoas Que ganham dinheiro Você pode abrir Um curso Hoje Online Para 100 pessoas E das 100 pessoas Apenas 5 Darem certo E outras 95 Dizerem Cara Aquela merda Não presta Então O que é que isso Quer dizer Simplesmente Quer dizer Que existem Uns que são Persistentes Que buscam Mais informação Que se empenham Mais E que dão certo E existem Uns preguiçosos Uns caras Que esperam Resultados Imediatistas Porque cara A emoção Da juventude Está a florar No que diz Respeito ao dinheiro E as pessoas Querem imediatamente O dinheiro E procuram Formas rápidas Por isso São muito manipuláveis E é muito fácil Manipular Dessa forma Então Você tem que estudar Você tem que se preparar Você tem que entender Que o Forex É algo real Sim Você tem que entender Que é de alto risco Qualquer corretora Que você Eu acho que Quase todas as corretoras Que você for A querer abrir Uma conta Eles deixam claro Que cara Esse é um mercado Especulativo E é um mercado De alto risco Você pode perder Dinheiro Do nada Eles deixam muito claro Isso Por que? Agora Você se prossegue Isso é uma decisão sua Assuma as suas responsabilidades Pare de culpar As outras pessoas Pelas suas responsabilidades Porque são suas responsabilidades Não são responsabilidades Dos outros O primeiro passo Para o desenvolvimento pessoal Para a maturidade mental É a capacidade De você entender Que você é dono Da sua própria vida Que você é capaz De criar o seu futuro Que você é capaz De fazer da sua vida Alguma coisa Que vale a pena E isso Não só tem a ver Com o forex Tem a ver com a vida Quando você toma a decisão De comprar um curso Por mais que alguém te venda Cara A decisão é tua Ninguém te obrigou As empresas Usam de técnicas persuasivas Para fazer você comprar Todos os dias Você vê anúncios No facebook Vê anúncios No instagram Vê anúncios Nos aplicativos Que você usa Cara As empresas Estão te bombardeando Com persuasão Para que? Para que tu cumpre Para que tu gaste Para que tu confie Para que tu pague Esse é o jogo Don't hate the player Hate the game Não odeie o jogador Odeie o jogo Cara Então é isso Que eu estou a dizer O jogo é esse Esse é o jogo Do digital Você tem que jogar O jogo do digital E oferecer O que as pessoas Estão querendo Para você ter Uma visibilidade Essa é a estratégia Estou falando Do marketing digital Então a ideia Que eu estou a ver No geral É que Você pode ter Uma má impressão Cara Ou quase O Brasil todo Está envenenado Com essa ideia De day trader Que day trader Não funciona Ou day trader Não dá nenhum Mas dá dinheiro Sim Só que dá dinheiro Para as pessoas Que sabem fazer Aqui no lugar E outra coisa Não precisa estudar Economia Para você aprender A fazer aquilo Não precisa E não só Numa época Como 2021 Cara Falar de ir A faculdade Para eu ter Que fazer Uma avaliação Financeira Cara Está fora de questão Eu pago Um curso online Cursos online Ficam muito barato Na UDM Cozera Por aí vai Você vai E paga Os cursos de faz Cara Existem muitas Plataformas online Você vai Por exemplo Existe uma plataforma Se é Sit Sitbank Sitbank É banco Dos Estados Unidos Sei lá Tem uma plataforma Chamada Dos Estados Unidos Que tem cursos Online De análise financeira Análise de mercado Macroeconomia Coisas dessa natureza Que te facilitam Por exemplo Tem um cara Chamado Josoco Que fala muito Sobre análise Fundamentalista Mas O cara É muito contra Com essa cena De day trader De forex Essas coisas todas Por ser um mercado Altamente especulativo E você não saber Exatamente o que vai Acontecer No futuro O que não é possível Saber nem que você Tenha uma empresa Porque tudo É uma questão de futuro Você trabalha Com probabilidades Por isso Existem as ciências De análise financeira Para você estudar Até que ponto Vocês terão lucro Qual é a probabilidade Você estuda o risco Análise do risco Retorno Cara Isso se estuda muito Na gestão financeira Então O que eu quero dizer Com tudo isso Que Tome o cuidado De entrar De entrar em alguma coisa Que você não conhece Pesquise Estuda um pouco mais E depois Tome a decisão E não seja Tão emocional Cara Nem todas as vezes Você vai ser capaz De fazer isso Nós somos humanos Erramos E nós somos Manipuláveis Manipuláveis Por que? Gatinhos mentais Leiam o livro Arma da persuasão É tudo que eu tenho a dizer Estamos juntos Esse é o começo Se subscreva aqui no canal Se você gostou Desse vídeo aqui E tamo junto